O secretário de Estado, Pedro Lopes, que participou no painel Cooperação em Inovação, Estímulos à Ciência, Tecnologia e Inovação, falou das oportunidades de investimento estrangeiro em Cabo Verde na área das TICs, nomeadamente através do novo Parque Tecnológico. Abordou igualmente sobre a aposta do país no setor digital, através da conectividade e do capital humano, com projetos como o Cabo Submarino L-Link e o WebLab, bem como o Programa Cabo Verde Digital. O Boal Fórum é uma organização sem fins lucrativos, que organiza fóruns de alto nível para líderes do governo, empresas e academia na Ásia e em outros continentes, para partilhar sua visão sobre as questões mais urgentes nessa região dinâmica e no mundo em geral.